Equipe panca funk, uma porrada de som, é nóis, DJ Vilém, tá no controle, tá tudo bem Equipe panca funk, uma porrada de som, no comando, DJ Vilém Pega, 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 um pega geral Maior do gigantão, esse bonde tem moral Somos da Malvina, pega, 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 pega Um pega geral Maior do gigantão, esse bonde tem moral Somos da Malvina Um pega geral Hahahaha Hahahaha